Fala galera, bem-vindos, se inscreva no canal e bom galera, no vídeo de hoje eu estarei ensinando a vocês a como gravar alguma gameplay no seu celular pra você conseguir uma facecam e é muito simples, é só você ter esse aplicativo aqui do Google Play Games aí você entra aqui ó, de bots, aí o meu apareceu isso daqui ela aperta aqui ó, em gravar jogo, volta pra iniciar olha aqui galera, apareceu aqui uma facecam aí né, aqui ó, eu consegui sair, que não era pra eu ter feito isso vou fazer isso aqui de novo ó então, pronto aí aqui ó, só você sair do jogo e começar a gravar né só, só gravar pronto galera, isso aqui só foi um só pra ensinar a vocês mesmo ou você também pode estar baixando algum aplicativo que tenha facecam galera, desculpa, mas esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado vou tirar até aqui a facecam espero que vocês tenham gostado uma Tesla, seis bárbaros tá, bárbaros de graça e não tem ninguém online no clã nada mais longe entrei no clã galera entrem nesse clã por favor por favor tem segundo lugar aqui né galera, eu vou vir aqui rapidinho com o meu perfil esse aqui galera esse jogador é o meu primo e eu vou tá deixando o canal dele aqui na descrição galera, rapidinho aqui ó que boa é mano não tem mais nada pra fazer aqui eu só vou tentar vou fazer uma batalha do V2 aqui com alguém né vamos ver em que arena é arena 1 o deck do cara tá totalmente pesado mano vou defender isso aqui mando isso aqui mando isso aqui e tudo faz a besteira toda mando outra terra caraca isso vou tentar ir pro eu sou doido mesmo muito louco e é mano os caras seguraram e eu não tenho nada pra defender quero defender aquela bruxa ali caraca puxando fila da mãe é os caras levaram até já defendendo pelo menos a bruxa e só vamos tentar defender dessa vampira aqui ou esse bombardeiro tudo bom esse cara é raza pipa caraca mano ah não vou fazer nada não porque essa aqui não vai dar dano na toa é mano ferrou um pouquinho hein já tá com uma double bruxa aqui né mas vou querer fazer combo vou querer fazer combo vambora mini peca do cara eu pensei que a mini peca ia tomar dano mano pensei muito é pelo menos a mini peca foi isso mano o cara mandou bala não vai dar boa não vai dar boa mas aqui eu não gosto de ah mano mentira que eu errei mano eu errei bola de fogo era pra ter acertado na bruxa e mano ferrou ferrou bem ferrado vou mandar uns bárbaros aqui pra tentar defender essas bruxas é mano bem difícil que segurasse aqui entrou em dobro de elixir talvez ter como ganhar talvez dê pra ganhar mas ganhar de duas tentar ganhar de duas bruxas não é fácil por que que o cara manda uma bruxa lá no meio das outras duas ah mano não tenho nada pra defender isso daqui é mano perdeu provavelmente a gente perdeu pelo menos a gente segurou eu já vou tentar fazer o combo com esse cara esse cara mano parece que esse cara aqui é noob do jogo pelo menos o balão deu uma porrada e explodiu e mano mentira que a gente conseguiu levar mais uma torre é conseguimos levar soltar a torre mano se a gente mano eu acho que deu bom hein eu não sou nem mano do bola de fogo mesmo 6, 5, 4 4, 3, 2, 1 mano que jogada foi essa mano a gente virou ai mano mano ganhou um balde de ouro pelo menos duas coroinha isso ai só foi pro vídeo não ficar assim né galera eu estarei deixando o link do canal do meu primo do endertame e também vou estar deixando o link do canal esse esse nicholas br os dois o nicholas está com menos troféu mais nível mais alto e o endertame e o endertame tá com mais troféu nível mais baixo e ele é co-líder e o nicholas é ansio galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe e se inscreve no canal valeu falou tchau 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 Tchau, tchau